Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente daquilo que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal nos vídeos anteriores. Estou trazendo duas ideias de decoração para a sua casa que com certeza vai te inspirar a colocar a mão na massa por aí também. Vem comigo! Tinha esses vasinhos aqui em casa e resolvi dar uma repaginada neles, porque estão muito feios. A primeira coisa que a gente vai fazer é a pintura. Nesse caso, spray preto, nós pintamos na parte de fora e um pouquinho só na parte de dentro. Vou precisar também de seis bambus, são naqueles formatos de vareta, de 12 centímetros. Eles já estão cortados. Agora nós vamos fazer a marcação, que serão as pernas desse vasinho. Como eles são fininhos, então por isso que a gente vai fazer um pouco mais reforçado. Vão ser duas varetas para cada cantinho, em formato IV. Passei cola quente na parte de cima. E passei cola também na parte de baixo. Eu não passei nele total, porque o meu medo era da cola quente se espalhar e ficar aquela coisa transparente. Então eu fiz em cima e embaixo e deu super certo. Agora a gente vai continuar nesse mesmo formato com as outras quatro varetinhas que sobraram. Aqui ele está prontinho. Esse é o de 12 centímetros, que nós cortamos as perninhas nessa medida. E nós fizemos também o de 15 centímetros. Então ficaram dois vasinhos, um maior e um menor. Aqui eles já estão prontos. Não ficou uma graça? E no vídeo de hoje a gente vai precisar de um barbante. O meu barbante, além de ser um barbante, ele tem uns fiozinhos dourados. Ele é muito bonitinho de perto. Talvez no vídeo vocês não vão conseguir ver. Então nós vamos precisar de quatro fios. Ou seja, você pega duas partes e dobra e você já tem quatro fios. Agora nós vamos precisar dessa argolinha. É uma argolinha de madeira. Você encontra em qualquer amarinho. E ele é bem baratinho. Esse eu comprei no Mercado Livre. Então você vai passar os fios dessa forma. Fiz bem devagarzinho para que vocês possam ver. E aí é só puxar. Então você já tem o primeiro nozinho. Agora a gente vai passar essa bolinha. É uma bolinha no tipo de miçanga, mas ela é de madeira. Eu cortei os fiozinhos só para ter uma facilidade na hora de passar eles dentro da bolinha. Achei que ia ser difícil, mas até que foi facinho. Logo de primeira eles já entraram com a maior facilidade. Então aí é só puxar. E aí você leva a bolinha até o primeiro nozinho lá perto da argola. Fazendo isso, a gente vai fazer um outro nozinho. Mas cuidado para não fazer o nozinho muito perto da bolinha. Dá um espacinho de um dedo e faz o outro nó. Prontinho. Agora a gente já tem o início. Do que a gente vai precisar. Agora eu peguei, isso é um couro sintético que eu tenho aqui. E ele é grandão, então a gente vai precisar recortar. Eu fiz mais ou menos em torno de 35 centímetros mais ou menos. Então eu precisei de 35 centímetros na parte de cima e 35 centímetros na parte de baixo. Formando um quadrado. Fiz toda a marcação. Pode fazer bem a marcação, porque como o couro, ele é... A cor dele é muito forte, você quase não consegue enxergar. Então tem que fazer uma marcação bem marcada mesmo. Aqui cortadinho, já no formatinho certinho, bem quadradinho, nas medidas que a gente precisava. Eu vou pegar o estilete e vou fazer só um cortezinho nas laterais. Eu vou fazer isso nas quatro pontas, porque a gente vai passar a cordinha nesses buraquinhos. Então a gente precisa fazer um furinho. Não precisa ser muito grande, tá? É só o suficiente pra passar o fio de barbante. Agora é só pegar os fiozinhos que a gente já tinha feito no início do vídeo. Virar o couro, tá? Pra parte de dentro. E separar os fios pra que fiquem certinho e não fiquem entrelaçados. Os fios da frente fiquem na frente e os de trás, atrás. Porque senão eles ficam cruzados e depois fica rodando. E não fica parado. Com a ajuda de uma caneta, eu passei os fios. Você só coloca e empurra com a caneta e aí você já consegue passar. Agora com as bolinhas, a gente vai passar as bolinhas dentro dos fiozinhos, em todos. Agora nós vamos fazer um nozinho aqui. Mas o nó, a gente não vai fazer um nó normal, porque pode correr o risco da bolinha escapar. Então nós vamos fazer um nozinho pra cima. Então nós vamos envolver o fio pra cima. Dessa forma. Dá uns dois, três nozinhos e você vai fazer isso em todas as pontas. É só cortar as pontinhas que sobrar. E essas pontinhas que sobrou, você pode colocá-la pra dentro do buraquinho. Com a ajuda de um palito mesmo. Pra esconder essas pontinhas que ficam no barbante. Feito em todas. Agora você vai puxar pra cima, arrumar certinho. Pra que nenhum fique virado. E aí, gostou do vídeo? Qual que foi o seu preferido? Eu tenho o meu preferido e eu queria saber qual que foi o seu. Deixa aí nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. E se gostou do vídeo, deixa um curtir aí pra ajudar a gente. Não custa nada. É de graça. E aí ajuda a gente a se motivar pra fazer mais vídeos igual a esse. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.